O município foi registrado na madrugada de hoje, lá na Imaculada, em Bahia. O homem foi assassinado em plena via pública. Eu vou chamar Betinho Nascimento. Coloca a imagem de Betinho, por gentileza, pessoal. Essa imagem... Vamos lá, Betinho Nascimento, por favor? Cadê Betinho Nascimento? Pois não, Betinho. Com você, meu filho. Tribuna Livre. Olá, Bruno. Bom dia a você, bom dia a toda. Paraíba, que Deus abençoe. Mais uma semana que está começando. Estou aqui ao vivo na cidade da polícia para trazer mais informações sobre esse homicídio que aconteceu hoje. Isso mesmo, já no início do dia, ou seja, ali por volta de meia-noite, meia-noite e vinte, aconteceu esse crime de homicídio na cidade de Bahia. O baleado, dessa vez, foi identificado como Alex Nascimento, de 42 anos de idade, e acabou sendo atingido por cinco tiros. Vou conversar agora com o doutor Paulo Josafá, ele que, com toda a equipe da polícia civil, foi para o local, acionou a perícia. Foi o SAMU também, mas apenas constatou o óbito desse procedimento padrão, que a gente sabe que acontece, infelizmente, em todos os homicídios. Não, infelizmente, em relação ao procedimento, infelizmente, pelo homicídio que a violência segue aí nessa crescente. Vamos começar aqui com o doutor Paulo Josafá. Doutor Alex Nascimento, 42 anos de idade, o que é que deve ter acontecido? O que é que já se tem, de fato, de informações sobre esse homicídio em Bahia, no início da madrugada? Muito bom. Bom dia, Bruno. O sertanejo, antes de tudo, é um forte. Eu creio da Cunha. Isso vale também para João Gregório. Um abraço aí para todos. A vítima, Alex, de 42 anos de idade, reside em Bahia, naquela localidade. No momento que ele estava na rua, vocês vêm caminhando enquanto estava parado, no momento que foi atingido por cinco tiros de arma de fogo. A perícia constatou cinco tiros do corpo da vítima. A vítima já tem anotação criminal. Ele foi autuado em flagrante por crime entorpecente. O familiar disse que ele era dependente de drogas. E também, além de macunha, parece que falou isso, falou também alcoolismo. É aquela pessoa que bebe costumeiramente todos os dias. E não tem testemunho no local presencial, só de ouvir dizer. Os vizinhos falaram que ouviram disparos de arma de fogo, oradores disparam de arma de fogo, mas não o movimento de zoada de carro ou moto. Essas são as informações, Bruno, que nós temos aqui no momento com relação ao crime de Alex ocorrido na cidade, no bairro de Baculada, na cidade de Bahia. O crime aconteceu ali nas proximidades da feira, na Imaculada. Ele era naquela região, morava já ali de fato? Morava naquela, no bairro de Imaculada. Foi mais para o lado, um pouco distante da feira, numa ladeira que tem, que já dá acesso para a base nova, mais ou menos por ali, assim, na divisão. Na divisão ali. Ele tem histórico policial? É, foi autuado por... em flagrante delito, já estava em liberdade, já estava em liberdade, por posse de maconha. Essa que consta na anotação criminal dele. Em 2020? Em 2020. Ok, doutor, agradecer ao senhor pelas informações. Doutor Paulo de Osafá, que está saindo agora do plantão, o plantão que ele pegou aí durante todo o domingo, levantando informações sobre esse caso, entrando também pela segunda-feira, e foi no início da madrugada, por volta de meia-noite, dez, meia-noite... Eu recebi essa informação, era meia-noite e trinta e três. Esse caso que aconteceu na Imaculada, esse homicídio, mais um homicídio. Teve uma situação do padre Zé, que só acompanhou também, né? É um fato bem atípico, viu, Bruno? Porque nesses 40 dias, por 40 dias, três pessoas da família da vítima, inclusive a vítima de ontem, o Leonardo, 30 dias atrás, um parente dele, o sobrinho, foi... sofreu uma tentativa de homicídio. Há 15 dias atrás, foi o filho dele, por nome de Rodrigo. Essas duas tentativas, nós... estamos dando prosseguimento da investigação dessa tentativa, aqui na delegacia de homicídio. E ontem, ele foi o assassinado, executado. Então, é um fato bem atípico, porque em menos de 40 dias, três pessoas da mesma família foram vítima da... dois de tentativa e um de homicídio. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, pelas informações. Está aí, Bruno. Infelizmente, grande João Pessoa, final de semana, bastante violento. Homicídio aqui no padre Zé, como o doutor acabou de trazer, que o homem que foi assassinado, além dele, né, foi baleado, outras duas pessoas da mesma família também foram baleadas nos últimos 15 dias. E agora, esse homicídio que aconteceu durante a madrugada do Alex Nascimento, no bairro até Imaculada, em Bahia. Eu volto contigo. Pela tua participação comigo agora, Betinho Nascimento, no programa, são 6h53 agora.